O que é esse privilégio todo pra amarrar? É, porque se ela não tiver essa festinha de namoro, se ela quiser, ela vai voltar pra essa casa. E eu não quero filho dentro dessa casa. Ai, cruz que ela tá renegando a própria filha. Eu não, essa casa. Porque daqui a pouco, se você revistou do Volta, eu não tenho lugar na minha própria casa. Silêncio. Ok. E a Pepecota? Oi, Pepecotinha. Tá tudo certinho. Dinheiro, bermuda, não tô te ouvindo direito. Tá falhando. Eu não tô te ouvindo. Meu Deus! Calma. Marraia, calma. O que que eu vou fazer? Marraia, calma. Eu vou tomar meu relacionamento. Você acha certa a fruta? Tu vai botar fruta no chão, ou só? Porra, tu não tá vendo a maçã? Deixa eu resolver essa situação. Brity, corre lá dentro, pega a máquina de costura e aquela cortina. Traga pra cá. Marraia, enrola a Sonair aí, mais um pouco, que você é boa nisso. Mãe, querida, canta uma canção pra gente, por favor. Eu consigo assistir o Paulingua agora? Não vai que cola? Vai, vai. Assiste esse Paulingua. Quem não tem dinheiro, conta história. Brity! Cadê aí, Bruno? Por que você tá fazendo o meu olho? É lindo. É pra ter uma surpresa, Marraia. É, Marraia? Calma. Ai, tá atrapalhada. Tira isso do meu olho. Ficou lindo. Essa bermuda tá diferente demais. É porque ela tem o estilo saruel. Maico, roubou a bermuda do Samuel. Marraia, vai fazer sonsa? A velha da praça agora? Dá um tempo. Meu irmão... Ah, e aí? Se essa bermuda é do Samuel, não sei. Só sei que ele é sacudão, né? Porque isso aqui tá muito estranho, brother. Eu continuo não tendo dinheiro do restaurante. Como é que eu vou fazer com uma bermuda dentro? Eu vou chegar sacudo e sem dinheiro, brother. Não vou nem poder te ajudar. Cadê que eu e o Viço agarramos todo o dinheiro que a gente tinha num colchão d'água. Então tudo. Olha aqui, Marra. A mamãe juntou. Não tá aqui, você. A mamãe juntou todas as economias do negócio que a mamãe tá fazendo. E aí eu consegui juntar um dinheiro. Eu vou te dar todos eles pra você, tá? Isso daqui são notas falsas. É um dinheirinho que a senhora usou vendendo as nossas roupas, né, mãe? Desculpa, quem comprou as suas roupas? Não. Porque eu não tava trabalhando até esse salão, essa palhaçada. Quem comprou a tua roupa? Então de quem são os tuas bônus, hein? Responde! Mas fiquei com ódio! São suas, tá? Prontos. Tá feliz? Tá feliz? Tá bom, sua palhaça. Obrigada, mãe. Tá fazendo isso por mim? Adianta mesmo, né? Não imaginava, não. Não, filho. Obrigada, uma. Continua. Não, fica assim, não, filho. Olha, o mundo tá mudando, hein? Dona Graça dando dinheiro, gente. O que é isso? Vai acabar o mundo. Eu dando dinheiro? Ué? Eu não sou o que eu tô dando dinheiro, não, gente. Ué? Da onde você é esse dinheiro? Ué, do investimento que eu fiz no cabelo de vocês. O quê? O investimento que eu fiz no cabelo de vocês. Meu cabelo tá aqui. Vocês não tiraram uma madornazinha depois do almoço? Sim. Aham. Eu aproveitei. Eu tinha uma tesoura. Que é de bem afiada. Eu peguei um tufinho. Ah, tá. Que? Ai, tira com o teu cabelo. Eu tirei um tufinho. Que isso, Bruno? Ai, o André. Você sabia? Tira um André de Deus. E um tufinho da Brite. Estou vendendo no mercado de cabelos e tenho várias criantes, querido. Eu não concordo com isso. Ai, eu já tenho um cabelo raro. Olha o que a senhora tem. E aí, eu já tenho um companheiro que eu fiz no carona.